Filha, Jesus tinha um coração mansinho e era muito obediente aos seus pais. Assim como você é uma filha obediente. Quando a mamãe pede, Maria Esther, vai fazer a tarefa. A Maria Esther? Vai. Vai. E quando eu peço pra você arrumar o seu quarto, você sempre? Vai. Vai. Eu arrumo minhas bonecas, meus sapatinhos e meus brinquedos. Tem um amiguinho de Jesus que falava que pra gente ser parecido com Jesus, você precisa fazer muito bem feito todas as coisas. Especialmente os trabalhos mais humildes. São Martinho. Jesus, mansinho e humilde de coração. Fazer nosso coração semelhante ao vosso. São Martinho era um homem muito inteligente. Naquela época não existiam dentistas, mas as pessoas iam lá. Martinho, meu dente tá doendo. Ele curava o dente e nem doía mais. Ele estudou medicina sozinho. Lia livros e livros e sabia curar as pessoas. E quando ele não sabia, ele orava. Senhor Jesus, cure por favor. E a pessoa ficava curada. E todos iam lá pedir conselhos ao Frei Martinho. Os reis, os nobres, os ricos, os pobres. São Martinho, o que eu faço? E Deus sempre colocava na boca dele uma palavra de sabedoria. Tanto que colocaram Martinho como mestre dos noviços. E quando chegava um rapaz lá no convento. Eu vim aqui pra ser Frei. Como que eu faço pra ser tão sábio, tão inteligente, tão tudo como Martinho? Martinho dizia. Eu tenho um instrumento. A vassoura. Como assim? Uma vassoura? Se você aprender a fazer o trabalho mais humilde e com amor, você vai saber fazer todo o resto com amor também. Estudar, trabalhar, tudo vai ficar fácil pra você. E o Espírito Santo vai te iluminar e Deus vai te abençoar. Gente, olha que lindo São Martinho que a minha filha Maria Esté desenhou. Maria Esté, o que São Martinho ensinou pra gente? Que pra ser santo não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça muito bem. E fazer tudo com muito amor.